Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o Episódio 21 do nosso Mundo. Vamos fazer os trabalhinhos pra você, tá? Vou pegar os dois camaradas aqui, tá? Vou passar o seu nome pra vocês. Pera aí. Isso. Uma surpresa eu ver as aranhas aqui. Mas enfim. Vou passar o que eu não preciso lá no nosso Nether Hub. Não guarde nada ainda por aqui que vai ser a primeira vez que vamos guardar. Esse aqui eu vou conseguir tirar uma lei agora, tá? Que vai ficar meio bagunçado. Vai ficar meio nos infestos. Bom, o que eu saia falando. Nesse episódio vamos construir umas casas lá na fila, cara. Que é isso que eu quero fazer nesse vídeo, cara. Tipo, saber que essa minha casa aqui está ficando sem graça. Eu quero mesmo por, tipo, algumas construções aqui, cara. Só que eu vou ter que ir na outra casa que temos e pegar comida. Eu vou gravar essa série mais com o Seipers, tá? Galera. Vou colocar uma parada com ele, tá? Mas eu vou gravando lá na nova série que é com mods. Se você não viu, vai lá e vê, tá? Bom, peguei comida aqui. Essa é a madeira aqui que eu queria usar, galera. Se eu não me engano, lá em uma série antiga do canal, eu acho que era o sobrevivência. Eu não lembro, mas eu acho que fiz sala com os inscritos lá. Comentem aí se vocês não querem se inscritos aqui no nosso mundo, cara. Pensem aí nos comentários, cara. Pra eu saber se... Certo. Eu vou levar mais uma arma. Eu vou levar mais uma arma. Eu vou levar mais uma arma. Eu vou levar mais uma arma de carvalho também. Caso pensem isso. Um. 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 Vamos lá. Bom, se eu tirei aqui o creeper cá não me dá problema. Bom, se eu tirei aqui. Bom, se eu tirei aqui o creeper cá não me dá problema. Bom, se eu tirei aqui o creeper cá não me dá problema. Bom, se eu tirei aqui o creeper cá não me dá problema. Bom, se eu tirei aqui o creeper cá não me dá problema. Bom, se eu tirei aqui. Bom, se eu tirei aqui. Bom, se eu tirei aqui. Bom, se eu tirei aqui o creeper cá não me dá problema. Bom, se eu tirei aqui o creeper cá não me dá problema. Bom, se eu tirei aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. o fim que tiver no chão 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 oito e uma hora e 40 minutos poxa galera bom racista perfeita só falta a telha o telhado isso eu faço rapidinho bom tá assim galera não vai ficar te terminar curto que essa casa hoje galera então esse telhado eu vou terminar só grato em off ai dependendo eu refero imagina no facebook lá na fanpage quem não curtiu curta lá tá eu vou terminar esse vídeo por aqui se gostaram deixe seu like se não for inscrito se inscreva no canal e se inscreva no canal de aviação também se inscreva no canal e se não conhecem a série nova canal assistam cá afagou e aí e aí